Música 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 Olá, eu sou o canal do nosso canal do Animal and Pets with Parth. Hoje, eu sou o nome do Mr. Avae Kaur. Eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo que conseguirá. Eu sei que eu vou confirmar. Eu escrevi, onde tem mais amigos que sejam as f charger dos amigos. Eu consegui confirmar o amigo que oler. Eu vou informar o que nosso amigo abaixo. a minha mensagem foi gerada que a minha história não é mas não é que a nossa história a minha história eu sou uma mulher e eu sou uma mulher eu sou uma mulher eu sou uma mulher eu disse que eu não eu disse que eu disse eu disse que a minha minha filha eu disse que eu estou muito Bem, eu poderia ter visto que, a partir de agora, se tem algo que se fala de uma dasas em torno de uma dasas em torno. Mas, assim, eu vi que, antes do nosso grupo, nós já vamos fazer o nosso grupo de dog game, pois ele está fazendo um grupo de dois e dois. porque a grande força do concomitante, está muito lindo, e a grandeza do que o juiz, o que o que ele fazia, a palavra de turismo, o que ele fez, e o que ele fez, e aquele que ele fez, que ele fez uma grande grande guerra, e a gente vai dar isso. E aí, vamos lá, Então vamos para o episódio de Alvaiyakol, vamos ver. Eu, agora, hoje em dia, ele é um vencedente de um mundo todo o mundo que ele é do mundo sempre. Ele é um ano, desde então, em Stratholã, que ele tem um ano passado em Brasília. Ele é um ano passado, ele foi um ano passado. O que é que os cúculos moram? Os cúculos moram em Rio de Janeiro. Os cúculos moram em Rio de Janeiro. Claro que uma coisa que eu estou a ver, os cúculos são muito funcional. Eles só estão em plenso a cúculos e as cúculos, as pessoas com as dicas e as mesmas, com as coisas que as pessoas acumam, que as pessoas acumam, que sim, que as pessoas acumam, que são actuados, que as pessoas acumam, que é uma forma de acessar. Então, há alguns aspectos de especiales, que são apenas documentados, que são e também os fatores são visíveis, e também os fatores são visíveis, os fatores são visíveis e os fatores são visíveis. Os fatores são visíveis e visíveis, e não há mais de acordo com os fatores. Para fazer algo nele, não tem motivo de ser muito importante. O que é que é importante, a gente certifique algo, com certeza que esse modelo de trabalho é verdade, O que apresenta é o tipo de estragalia, que, às vezes, no são efficentes de preparação, os comandos têm mais eficazes? Podemos ver que as pessoas precisam por todo o trance, e para que elas possam ser completos. Aí fam, por favor, quebra a superar espada? Eu tenho falado a superar espada de todo o mundo. Não há muitos casos. Todos os produtos são muito populares. É que há alguns casos de população. Outra vez, essa é uma coisa que não tem um bom para o outro. Mas veem que hoje, eles têm um bom para todos os outros. É um bom para o labrador. É muito bom para o labrador. É muito fácil para a gente. E se vocês não sejam bem, o que tem o que tem? A maioria das pessoas que estão tendo a ser mais forte, mas o que tem? Os exames são tão forte e que a gente tem um do que fazer um lugar para chegar a ser um lugar pra ser um lugar. A chave da chave é um pouco mais confeita por que a chave está muito bem. A chave da chave, o condicionamento, etc. Então, a chave que a chave está bem com uma fine under-cort, ou um outro-cort, ela está com um pouco de saída, e a chave está muito bem. Então, por isso, eu tenho que estarmos com uma chave da chave da chave, e depois, a chave da chave, Não, 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 não. Eles têm uma boa forma. Para ver, o caso de seus avaiados, eles começam a fazer como a cair, a cair, a cair, a cair, a maintenance, a cair, 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 e essas são as coisas. Os carros estão no domiciliar para ir para o tráfico. Nós temos que ter uma domiciliar para ter um domicilio, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Mas, somente esse tipo de animação, voltando ao campo de uma pesquisa. Lembrando que GSD é um german-sepher-dog, ele diz que ele é um gost especial-dog, ele diz que ele tem muito ansiedade. E o german-sepher, o que é um german-sepher-honor, quem quer ser um german-sepher-honor que ele quer ser um german-sepher. Então, eu conheço muitas competições. Essa competição tem 10 números, 8 números. Então, não é assim. Mas, se você faz 8 números, 7 números, 7 números, 7 números. Então, é muito competitivo. Mas, se você não consegue fazer alguma coisa, se você não consegue fazer alguma coisa, se você não consegue fazer alguma coisa. que não há por isso. E se tiver mais alguma coisa, você toma por um pouco. Na primeira vez que você não vê, eu não posso tomar um pouco da toção, mas não pode dar um pouco de um pouco alimento pra cá, mas não pode tomar um pouco de um pouco, então você pode ganhar um pouco de água, como o que vai ficar lá vocês, se torne a droga, Aquele que ele não achou, se ele não achou que ele não achou. Porque ele não achou que ele achou. Ele é um cheie líder. Esse é o que eu achou, ela achou que o achou que o achou que o achou que o achou que é o achou, e isso significa que o espírito nos vemos na loja do de England, na loja do de Europa do de Europa. Mas nós podemos ver que isso não é possível. E a partir de lá, o que você está dizendo que você está falando da loja? Você está dizendo que você está falando em uma loja, você está colocando em uma loja. Mas você está falando sobre isso, E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? O fato do que a gente não conhece a dog-se, a gente não conhece a dog-se. A dog-se, a pessoa que se inventou qualquer dog-se... E aí tudo bem, a gente não conhece a dog-se. E aí a gente não conhece nada do que dizer. e que eu vou fazer isso. Então, eu vou falar com a gente hoje. Muito obrigado a vocês. Não tem mais um assunto, não tem mais um assunto, mas um assunto para a nossa porta. Eu vou falar com a gente, e eu vou falar com a gente, que estão no nosso assunto. Obrigado por assistir. Nosso que é nosso canal, se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal.